Olá, o câncer de mama responde por 22% dos novos casos de câncer no país a cada ano. A estimativa, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é que no Rio Grande do Sul serão registrados mais de 5 mil novos doentes até o final de 2017. Atualmente, o Estado apresenta uma taxa de incidência de câncer de mama superior à registrada no país. Enquanto no Brasil é de 56,2 pacientes a cada 100 mil mulheres no Rio Grande do Sul são 90,2 a cada 100 mil. Nesse contexto, Porto Alegre apresenta a terceira maior taxa de pacientes do país, com 130,99 novos casos a cada 100 mil mulheres. O nosso programa de hoje discute o câncer de mama com Cíntia Seben, vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. O Frente a Frente está começando. Participam como jornalistas convidados do programa de hoje, Kleber Dione Tentardini, do Jornal Já, Helena Maria Melo, da Web Editoria e Helena Ruduí, nossa colega aqui da Fundação Piratini. As estatísticas apontam que ao ser descoberto na fase inicial, existe a possibilidade de 95% de cura do câncer de mama. Cíntia, o diagnóstico precoce é fundamental para o combate da doença? Sim, com certeza. Como você referiu, um câncer diagnosticado no seu estágio inicial, ele tem chances de cura de 95%. Então, essa é a nossa grande batalha no imama, não só durante o mês de outubro. Nós lutamos contra o câncer durante todo o ano, de janeiro a janeiro, o imama funciona. Nós prestamos os mais diversos tipos de atendimento. Nós temos um banco de perucas para aquela mulher que passa por um processo de tratamento de um câncer e a gente sabe que um dos efeitos da quimioterapia é a queda do cabelo. Isso mexe muito com a autoestima da mulher. Então, nós temos esse tipo de serviço para que a mulher passe por esse tratamento de uma maneira mais tranquila, mais confortável, que tenha uma qualidade de vida melhor. Porque o diagnóstico do câncer de mama, por si só, ele já causa um verdadeiro pavor. Então, a gente quer que essa paciente que chega até o imama, que ela passe por tudo isso, mas de uma maneira mais confortável. Que ela tenha um acompanhamento psicológico, que ela consiga ter o empréstimo de uma peruca, porque tem muitas pessoas que não têm condições de adquirir. Nós também fizemos empréstimos de lenços. Então, a nossa batalha é justamente essa, o diagnóstico precoce. O acesso ao imama é universal? Como é que as pessoas podem acessar o serviço do imama? Sim, o imama, ele está sediado na Dr. Vale 157. E qualquer pessoa pode entrar em contato através do telefone ou diretamente na nossa sede, que vai ter todo esse serviço de uma maneira gratuita. Cintia, como é que é a relação especialmente dos voluntários? Primeiro, eu queria saber assim, a tua história é com o imama. Tu trabalhas no imama, mas como é que é a relação da maioria das pessoas com o imama? Como é que é a tua história com o imama? Sim, a minha história com o imama, ela teve início no ano de 2010. Eu não sou uma vitoriosa, como nós chamamos. A vitoriosa é aquela pessoa que passou por um câncer de mama. Eu falo pessoa porque as pessoas têm a ideia que o câncer de mama, ele só acontece em mulheres. E não, o câncer de mama também acontece nos homens. Esse percentual é de 1%. Então, a gente também tem essa fala que os homens têm que ter essa preocupação. E o câncer de mama nos homens, ele, muitas vezes, ele leva ao óbito, porque ele é mais difícil de ser diagnosticado. Na mulher é mais fácil. A mulher passa por um autoexame, até mesmo no banho, enfim, e acaba descobrindo num estágio inicial. E nos homens, não. Em função da glândula mamária ser interna, muitas vezes, quando ele surge, ele já está num estágio muito avançado que dificulta a cura. Então, a minha história iniciou em 2010. Eu fui convidada pela presidente, a doutora Mayra, para ser voluntária, na época, no departamento jurídico, porque eu sou advogada e o imama tem muita procura por essa demanda. Porque, infelizmente, nos dias de hoje, tanto o sistema único, o IP e os planos privados, eles estão cada vez mais indeferindo esse tipo de tratamento, que é um tratamento muito caro. A quimioterapia tem um custo elevado, são inúmeras sessões. Então, em função dessa demanda, em 2010, eu assumi como coordenadora do jurídico. E no ano passado, eu fui convidada pela doutora Mayra também, que houve uma troca da vice-presidente e também assumi essa função de vice-presidente. Eu não passei pela doença. Na minha família, minha mãe teve, em 2013. Eu assumi em 2010. Em 2013, ela teve o câncer. Então, a minha história com o imama é essa. Mas já conhecias bastante o imama antes de ir para lá? Já tinha essa... Sim, eu já conhecia, porque há muitos anos que eu sou paciente da doutora Mayra, então eu já acompanhava ela. O imama tem 24 anos, ele foi fundado por ela, com um pequeno grupo de pacientes. Então, eu já tinha conhecimento desse trabalho que ela desenvolvia no imama. Eu gostaria de retomar essa questão inicial do diagnóstico, porque todos os anos, junto com a campanha na rede, surgem milhares de textos e críticos às questões levantadas sobre o diagnóstico. Justamente a questão legal de qual é a idade correta para fazer o diagnóstico ou não. E também uma questão de que o diagnóstico precoce não seria exatamente a prevenção. Eu queria que tu até abordasse um pouco melhor isso, que a prevenção, como vocês também revelam isso, assim, a questão da alimentação, de exercícios, uma série de cuidados anteriores ao exame propriamente dito. E como é que vocês encaram essas questões das críticas a essa questão de diagnosticar precocemente, de detectar um nódulo que nem vai se transformar em câncer, mas que gera uma reação de muito medo entre as mulheres. Essas críticas que vocês devem estar acompanhando em relação à questão do diagnóstico. Sim. Com relação às críticas, essas são muito frequentes, inclusive na semana retrasada nós tivemos aí um, digo, um pequeno desentendimento com o nosso secretário da Saúde do Estado, porque ele foi nas mídias informar que a mamografia, ela deve ser feita a partir dos 50 anos. E a nossa bandeira lá no Imama é justamente o contrário. E não é uma situação que nós criamos no Imama, isso existem estudos, né, inclusive internacionais, que a mamografia, ela deve ser feita a partir dos 40 anos. Inclusive nós temos uma lei federal que garante a toda aquela mulher que é atendida pelo Sistema Único de Saúde a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, porque os estudos nos mostram que a partir dos 40 você tem uma chance maior de cura. E então a nossa briga nesse último mês aí com o secretário é justamente essa, porque nós temos 24 anos de uma batalha, né, de um trabalho que é justamente pra chamar a atenção das pessoas, da população, pra que se cuidem, pra que façam autoexame, pra que procurem fazer a mamografia a partir dos 40 anos, porque os estudos nos mostram isso. Nós temos uma lei federal que garante pra toda mulher através do Sistema Único de Saúde a partir dos 40. E nós entendemos que essa fala do nosso secretário, ela, na verdade, além de descobrir a doença tardiamente, isso acaba onerando ainda mais o Estado. Porque a partir do momento que você descobre um câncer num estágio inicial, o tratamento é menos oneroso. Agora, a partir do momento que a mulher descobre com 50, 51, isso vai acabar trazendo um custo maior pro Estado pra manter todo um tratamento. Ainda é o segundo câncer que mais mata no mundo? Sim, é o segundo câncer que mais mata. E a nossa grande batalha é pra tentar mudar os números, principalmente com relação no Rio Grande do Sul. Pois é, eu ia te perguntar isso, Cíntia. A que se deve essa alta taxa no Rio Grande do Sul? Olha, existem inúmeros indicadores, né, a questão da etnia, a questão da alimentação, tem a questão genética também. Nós não conseguimos, assim, entender pontualmente o que faz com que o Rio Grande do Sul tenha esse índice cada vez maior. Pra vocês terem uma ideia, a previsão desse ano de 2017 do Inca é de 960 mil novos casos de câncer. E desse número, em todo o país, e desse número, 60 mil novos casos são de câncer de mama. Pra 2017, esse ano. Isso, é, esse ano. E infelizmente, nós não estamos conseguindo, apesar de toda a campanha, que a gente, assim, percebe que a cada ano aumenta essa preocupação, a campanha aumenta de conscientização, mas nós não estamos conseguindo reduzir os números. Isso em questão de incidência, assim, agora em questão de mortalidade, como é que está? Também, a mortalidade vem a cada ano aumentando. Isso que nós queremos modificar, né, chamar atenção, porque isso é estatístico, é pesquisa, é estudo. Uma vez descoberto, num estágio inicial, ele tem cura. Então, o que nós queremos fazer esse diagnóstico nesse estágio, pra conseguir com que as mulheres obtenham a cura? A mulher ainda tem medo do diagnóstico, né? Tem, tem medo. Sobre perder o seio, existe ainda muito tabu também em relação ao seio, né? Tem, sim. Isso atrapalha na campanha. Porque isso está diretamente ligado à feminilidade. Então, a gente busca justamente isso, desmistificar essa ideia. Porque existem procedimentos, inclusive nós temos uma lei também federal que garante a reconstrução mamária, se possível, durante a cirurgia. Claro que isso vai depender do entendimento técnico, do profissional, muitas vezes não é possível. Mas existe uma lei que garante pra essa mulher, justamente pra que não tenha a autoestima abalada, que não tenha problemas emocionais decorrentes da retirada dos seios, que seja feita a reconstrução mamária na própria cirurgia. Cintia, falando um pouco da tua área, tá? Tu falaste duas vezes que a legislação brasileira garante a mulher a mamografia gratuita a partir dos 40 anos. Tu falaste agora a questão da reconstituição mamária. E tem muitas outras questões na legislação que as mulheres, muitas vezes, com câncer não conhecem. Exatamente. Direitos que elas têm, direitos no trabalho, do afastamento do trabalho, direitos que elas têm com relação até à declaração de imposto de renda e muitos outros. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre direitos que as mulheres têm e que muitas vezes elas até sofrem o preconceito e por estarem abaladas elas não recorrem a esse direito e que o Instituto da Mama garante, de certa forma, e esclarece tudo isso. Sim, exatamente. Inclusive, esse ano, a nossa campanha da caminhada das vitoriosas, que acontece agora no dia 29 de outubro, é justamente esse. É pacientes no controle. O que significa isso? Que aquela pessoa que está passando por essa situação de descoberta de um câncer, que tem que enfrentar todo esse tratamento, que muitas vezes ele é longo, que ela tenha conhecimento daquilo que ela está vivendo, que ela consiga entender qual é o tipo de câncer que ela tem, que ela consiga conversar com o médico, qual é o tratamento adequado, o porquê daquele tratamento, que ela consiga entender o que está acontecendo com ela e também acerca dos seus direitos, porque muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico, ela entra em pânico, porque é um diagnóstico de câncer, você cria uma série de expectativas, de medo, será que eu vou recuperar, será que eu vou ter sucesso no meu tratamento, será que eu vou conseguir curar um câncer? Esse é o primeiro momento, é essa preocupação. Só que muitas vezes, esse paciente, ele se depara numa segunda situação que vai lhe trazer um trauma, que é com relação à negativa de um tratamento. Porque você recebe a notícia, entra em pânico, mas ok, eu tenho um plano de saúde que vai me garantir isso. Só que esse plano de saúde, muitas vezes, ele nega uma quimioterapia por um argumento que não existe previsão legal no contrato, que o contrato não cobre esse tipo de tratamento. Então, essa é uma segunda situação que a paciente fica em desespero. Eu não vou ter garantido o acesso àquele tratamento. Então, lá no IMAMA, nós temos um departamento jurídico que cuida disso. Para aquela pessoa que teve uma negativa de um exame, de uma quimioterapia, ou com relação aos exames genéticos, que eles têm um custo que nos dias de hoje não é mais tão elevado como era no passado, mas tem muitas pessoas que não têm acesso a recursos. Já que nós estamos falando de estatística, ainda os planos de saúde negam muitos exames? Negam. Tem um percentual muito alto de negativa de exames? Tem. Tem um percentual. E, geralmente, o argumento é a questão contratual. Ou a carência. Eles alegam carência, que aquela pessoa não cumpriu a carência, que a gente sabe que para tratamento do câncer não existe carência. Ou que aquela medicação específica, aquela quimioterapia, não está prevista no contrato, que não há previsão contratual. Isso é muito comum naquela medicação com relação à recidiva do câncer. Porque nós temos inúmeras voluntárias lá no Imama, que elas passaram por um câncer de mama e que, depois de um tempo, esse câncer voltou em outros órgãos. Então, essa medicação para esse tipo de câncer é negada pelos planos de saúde, porque é um tratamento bem oneroso. Muitas vezes o sistema único de saúde também nega sobre o argumento que não existe previsão na lista da medicação fornecida pelo Estado. Então, o que a gente quer que essa paciente entenda? Que não se contente com essa negativa, que busque os seus direitos. Uma outra situação também que é muito comum é os planos de saúde ou o sistema único de saúde querer fornecer uma medicação similar. Olha, essa nós não temos, mas vamos fornecer essa. Não se contente com isso, porque se o médico que acompanha aquele paciente prescreveu aquela medicação, é aquela que tem que ser. Você não pode se contentar com uma outra. Para tudo isso, nós temos as garantias constitucionais. A nossa Constituição prevê o acesso à saúde. Então, tem que brigar por esses direitos. E são rápidos os processos judiciais, nesse sentido, são rápidos? Geralmente, sim, porque essa medicação, a quimioterapia para o câncer de mama, ela tem que ser usada naquele determinado momento. Geralmente, é de 28 em 28 dias, não pode passar desse período. Então, esses pedidos judiciais, eles são interpostos com pedidos liminares. Então, o juiz, quando recebe aquela ação, naquele momento, ele tem que se manifestar com relação àquela medicação. E, geralmente, eles deferem, porque as ações são instruídas com toda a documentação, que não deixa a menor dúvida para o magistrado, naquele momento que ele recebeu aquela petição inicial, que tem que ser aquela medicação e que ela tem que ser administrada de uma maneira célere, porque isso pode prejudicar o tratamento. Então, nós temos tido sucesso com relação às liminares. Toda essa assessoria do IMAMA tem um custo, né? Não, ela é de forma... Não, eu digo, para o IMAMA se manter. Sim, o IMAMA nós vivemos de doações. Sim, nós vivemos de doações. Nós temos um único funcionário, que é funcionário do IMAMA, mas todas as demais pessoas que trabalham lá no IMAMA, as vice-presidentes, a presidente e as voluntárias, é tudo gracioso, né? Ninguém recebe nenhuma remuneração por isso. Então, nós contamos com alguns parceiros que nos ajudam, nós temos alguns projetos, e com isso nós conseguimos manter essa demanda de atendimento jurídico, principalmente, que a gente sabe que tem um custo. Mas as pessoas que precisarem podem procurar o IMAMA, que todo esse atendimento é gratuito. Pois é, até chegar, como as pessoas chegam ao IMAMA, há muita informação sobre o IMAMA, os meios de comunicação são parceiros do IMAMA, têm colaborado bastante na divulgação do Instituto? Sim, infelizmente, nós temos inúmeros parceiros na área da comunicação, que nos oportunizam espaços como esse, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, que a gente possa orientar as pessoas que estão passando por isso, que o câncer tem cura, que existe caminho, mesmo diante de uma negativa, de um procedimento, que a pessoa não vai ficar desassistida. E o Outubro Rosa, ele começa com uma referência à realidade americana. Exatamente. E tu citaste bastante os estudos, as estatísticas, que já tem estudos do Brasil, que é uma realidade completamente diferente em relação aos Estados Unidos, e também o próprio Rio Grande do Sul, como tu estava falando, né? Então, como é que está essa questão de uma estatística específica do Brasil? Assim, geralmente, a doutora Mayra, que é a nossa presidente, que é médica, nós nos baseamos em estudos internacionais, onde as coisas têm dado resultado. Então, por isso, essa nossa grande briga com a Secretaria da Saúde, porque, sim, país de primeiro mundo, desenvolvido, existem estudos e que está funcionando, por que não aplicar aqui no Brasil também? Então, por isso que nós temos essa batalha de alertar que a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos e não a partir dos 50. E, inclusive, nós temos inúmeros casos no Imama de meninas com 20, digo meninas, né, porque 20, 21 anos com câncer de mama. Então, eu entendo que o 40, a partir dos 40, já é tarde. Falaste, em realidade, de outros países, e em outros países também é muito comum a questão de investimentos em pesquisas. Muitos mecenas, artistas e tudo, dão verdadeiras fortunas para investimentos em pesquisas. O que que se tem pesquisado, falaste agora dos recursos do Imama, né, que vai sobrevivendo ali do voluntariado, vocês têm ideia do que que se tem pesquisado com relação ao câncer de mama aqui no Brasil? Olha, no Imama nós não temos nenhum projeto de pesquisa nesse sentido. Sim, eu entendo mesmo. É, nós não temos. Claro que existem inúmeras pesquisas, principalmente os grandes laboratórios, né, eles investem muito nessa pesquisa e o Brasil tem, tem sim, pesquisadores também nessa área. Mas não existem mecenas, pessoas investindo, né, grandes fortunas aí se dirigindo a um investimento nesta área, né, de ciência. É que infelizmente no Brasil, ao contrário dos países, né, europeus e os próprios Estados Unidos, que eles têm a ideia da doação, né, eles doam. Nós temos um exemplo aí do Bill Gates, que tem essa campanha para erradicar apólio no mundo, que ele doa verdadeiras fortunas. Então, infelizmente, aqui no Brasil nós não temos essa cultura de doação para esse tipo de projeto, para estudos, infelizmente não. Tu falaste no banco de perucas. E isso, eu acho que a gente merece um espaço um pouquinho maior, porque realmente o que a gente ouve das mulheres por uma questão de autoestima até, né, porque eu queria saber de ti se todas as mulheres que têm câncer de mama vão efetivamente perder o cabelo, né, e como que funciona esse banco de perucas, como que funciona o empréstimo, porque as mulheres estão assumindo essa questão, dando mais valor para a questão da saúde, de se recuperar e tudo isso, mas ainda tem mulheres que sofrem muito com a questão da perda do cabelo e acho que há muitos movimentos no sentido de usar lenço, de assumir, né, a perda mesmo, não usar nem a peruca, porque a peruca tem desconfortos, né, então eu queria ouvir um pouquinho de ti como é que funciona. É, geralmente a mulher que passa por um tratamento de câncer de mama, ela tem a queda do cabelo. E isso está diretamente ligado à questão da feminilidade. Então, como é que funciona lá no imama? Nós temos um banco de perucas, que nós temos uma parceria com a Cabelo Mais, que nos ajuda a fazer a higienização dessas perucas, porque é um empréstimo, nós não damos a peruca para essa pessoa que vai nos procurar. Por quê? Porque essa pessoa vai passar pelo tratamento e o cabelo dela vai crescer, ela não vai mais precisar de uma peruca. Então, durante esse período que ela necessita da peruca, nós fizemos um empréstimo. A pessoa vai lá, nós temos a sala das perucas, que temos centenas de perucas, de todos os modelos, tamanhos e cores. Ela vai ter a ajuda de uma voluntária nossa, que já passou por isso, né, que vai ajudar na escolha da peruca e ela vai ficar pelo tempo que ela quiser com essa peruca. E pode trocar. Ela pode ficar 15 dias, 20 dias, aí quer trocar por um outro modelo, outra cor, vai lá, devolve. Aí essa peruca vai para Cabelo Mais, que nos ajuda a higienizar e depois nos devolve. Tem pessoas que realmente não se adaptam com a peruca, porque é quente, é desconfortável. E aí nós temos os empréstimos de lenços também. Então, muitas pessoas que não se adaptam com a peruca usam os lenços, chapéu também, prestando chapéu. Como é que é a relação das mulheres que vivem no interior com a imama? Em outras cidades daqui do Rio Grande do Sul, elas também podem usufruir do imama? Sim, nós temos uma demanda muito grande de pessoas que vêm do interior e que buscam o imama justamente para o atendimento desses serviços. De empréstimo de peruca, jurídico, atendimento psicológico, temos atendimento nutricional. Então, todo esse serviço prestado pelo imama não é só para as pessoas de Porto Alegre. Nós atendemos a todo o Rio Grande do Sul. Tem alguma sede no interior, não? Nós temos uma sede, uma parceria com o 3 de maio. Município de 3 de maio? Isso, de 3 de maio. São nossos parceiros e nós temos também o imama lá. É a única cidade. Como é que funciona numa cidade do interior? A TVE tem uma extensão em todo o Rio Grande do Sul, né? Como é que funciona numa cidade do interior para que se possa abrir, sei lá, alguma... Lena, eu vou pedir licença, a gente retoma essa pergunta no segundo bloco. O Cíntio, eu peço licença. Frente a frente, faz um pequeno intervalo. Já voltamos. O Cíntio, eu peço licença. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa sobre o câncer de mama com Cíntia Seben, vice-presidente do Imama do Rio Grande do Sul. Também participam do programa os jornalistas Kleber, Johnny Tentardini, Helena Maria Melo e Helena Ruduí. E a Lena Ruduí tinha uma pergunta engatilhada no final do primeiro bloco. Nós falávamos a respeito do Imama poder ter braços, digamos assim, em outras cidades daqui do Estado. Como é que uma cidade pode se credenciar a ter uma representação ou a trabalhar com o Imama? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Inclusive, nós temos inúmeras parcerias com outras ONGs que são relacionadas com o câncer de mama. O Imama, como nós estávamos falando anteriormente, nós temos uma sede em 3 de maio. Mas podemos criar Imama em outras cidades. O que nós queremos é divulgar a causa em todo o país. Mas o Rio Grande do Sul tem casos mais nas regiões, são mais ou menos iguais? Ou existem regiões daqui do Sul que tem mais casos? A exemplo de Porto Alegre, que é um... Sim, existem regiões que tem casos em maior quantidade. Porto Alegre, infelizmente, é a cidade que mais apresenta. Cíntia, esse apoio psicológico que o Imama dá, ele... É possível trabalhar também com a família? Porque o apoio da família, eu acho que é fundamental nesse... Sim, sim. Isso é muito... A tua pergunta é muito importante. Porque o Imama, ele não presta só um atendimento para aquela pessoa que está vivendo o câncer, mas ela atende também aos familiares. Porque os familiares também ficam doentes, né? E eles precisam entender o que está acontecendo, como é que é o tratamento, como é que são os procedimentos. Porque muitas vezes o paciente, ele não consegue pensar, né? Porque fica num estado de choque, em função do diagnóstico, ele não consegue entender o que está acontecendo, não consegue ter atitude, né? De procurar um atendimento jurídico que teve uma negativa. Muitas pessoas acabam se contentando com isso. Então, o Imama também presta uma assistência aos familiares. Como é que é essa assistência? Todos os atendimentos jurídico, psicológico, todos os atendimentos que o Imama oportuniza para o paciente, também é extensivo aos familiares. Porque se nota, assim, bem isso que o Kleber falou, a questão de que o diagnóstico de câncer, ele dá, claro que ele dá um choque em quem tem, mas a família inteira tem o problema. E é muito, é essencial esse apoio da família, esse apoio emocional da família. Como é que vocês tratam com as famílias? As famílias vão, têm um atendimento em grupo, são em palestras, como é que funciona? Nós temos o atendimento em grupo e individualizado também. Aí o nosso quadro de psicólogas inicia o acompanhamento e depois, de acordo com a necessidade, eles vão conduzindo, se o atendimento é em grupo ou o atendimento é individual. Mas todos estão abarcados pelos nossos serviços. Eu tenho visto o comércio se envolver muito com a questão do Outubro Rosa. Mas, às vezes, uma maneira mais de interesse e de lucrar com essa questão, já que se torna uma campanha e que tem uma força e uma cor e tudo mais. Cheguei a ver empresas tentando vender móveis e fazendo uma referência, Outubro Rosa. Vão se apoiando nessa questão de ser um mês voltado para a campanha do câncer de mama. Como é que vocês veem isso? É, infelizmente, isso a gente vê que acontece. O Outubro Rosa, ele não é só iluminar casas e prédios e usar a fitinha rosa. Não é isso. A gente quer chamar atenção para a causa. A gente sabe que tem inúmeras pessoas que se aproveitam dessa situação, mas o nosso objetivo é chamar atenção para o diagnóstico precoce, que cada vez o câncer está acontecendo em mulheres mais jovens. Então, o nosso objetivo é esse. O imama, como eu falei anteriormente, todas as pessoas que trabalham no imama são voluntários. Então, não temos nenhum fim lucrativo. A nossa ideia é chamar atenção para o diagnóstico precoce da doença. E se teve casos com 21 anos de idade, então esse autoexame, por exemplo, é a partir de que idade o recomendar? É que eu entendo que a partir do momento que a mulher se torna adulta, ela tem que fazer o autoexame. Tem que se apautar no banho. Inclusive, nós temos um braço no imama, que é nosso carro-chefe, que é de fundamental importância, que é o nosso grupo de palestrantes. Então, nós temos algumas voluntárias que elas são capacitadas para isso. Elas passam por um curso e elas dão palestras em empresas públicas, privadas, em qualquer lugar, em qualquer empresa que solicitar, nós mandamos um grupo que dão palestras justamente sobre isso. Como fazer a palpação, elas ensinam a palpar, elas levam slides, até a mama, nós temos uma mama amiga, que nós chamamos, que elas levam para ensinar como diagnosticar, como fazer o toque, qual é o momento, qual é a posição. O que é necessário para ser voluntário do imama? Olha, não existe nenhum pré-requisito para ser voluntário, né? E muito pelo contrário, nós precisamos cada vez mais de voluntários, porque, como por exemplo agora, no mês de outubro, que infelizmente as pessoas lembram do câncer de mama somente no mês de outubro, então, nesse mês especificamente, nós temos uma deficiência de voluntárias, porque nós temos inúmeras palestras, as empresas solicitam palestras, e muitas vezes nós temos essa deficiência, tamanha demanda, nesse mês do ano. E vocês que acompanham os estudos de outros países, e tu estava falando especificamente dos países de primeiro mundo, eu citei os Estados Unidos, existe alguma coisa já sendo pesquisada para que possa detectar o câncer de mama, que não seja mamografia, porque a gente tem que falar também do quanto é sofrível para uma mulher esse exame. Por mais que a gente tenha uma responsabilidade com o próprio corpo, que tenha que fazer para evitar um dano maior, todas as mulheres passam nesse período por um momento de tortura. E eu queria que tu falasse um pouquinho da diferença da mamografia para a ecografia, para a ressonância, e eu fico torcendo para que haja um estudo pensando num exame que não seja esse da mamografia, se existe já alguma coisa nesse sentido. Estudos, eles existem, mas hoje, o único exame capaz de detectar com precisão é a mamografia. Os demais, eles são complementos, mas nós não temos um outro tipo de exame que detecte com tanta precisão como a mamografia. E nós também temos essa batalha de desmistificar essa ideia que o exame é doloroso, porque isso também acaba fazendo com que as mulheres fiquem com medo e não façam o exame. Então, a ideia é justamente o oposto, é desmistificar essa ideia, porque, veja bem, você vai fazer uma mamografia por ano, o exame é minutos, né? Mas ainda tem a ideia do medo de fazer o exame ou o medo do resultado do exame? Porque durante muito tempo o diagnóstico assustava mais, né? Os dois medos existem, né? Os dois. A gente escuta muito por aí. Que incômodo ele é, né? Vamos combinar. Sim, ele é. Ele é incômodo. A gente escuta muito por aí, principalmente nas nossas andanças de palestras, as mulheres falarem sobre isso. Ai, mas o exame dói, causa desconforto? Sim, realmente causa. Mas é preferível ter um desconforto, né? Uma vez ao ano, do que passar depois por esse calvário da descoberta da doença, passa depois por todo o tratamento, porque a gente sabe que o tratamento, ele é doloroso. Muitas vezes, e na grande maioria dos casos, as mulheres não passam só por um tratamento com quimioterapia, mas depois tem a radioterapia, que também deixa sequelas. Então, assim, a gente quer desmistificar essa ideia que dói, né? Para que as mulheres não tenham, assim, essa barreira, essa desculpa para não fazer o exame, porque é um exame desconfortável. Não, eu acho que a tua argumentação de que uma vez por ano vale a pena passar por isso, para ter essa garantia, né? De fazer um diagnóstico precoce. Mas eu também acho interessante não assustar as mulheres, mas realmente elas estarem preparadas para aquele momento. Porque se não acontece também, se a gente não quiser, que ela estava dizendo aqui, a colega, que é desconfortável, também se não fizer essa advertência, é essa pessoa, é essa mulher que justamente vai sair de lá dizendo que foi horrível, que nunca mais quer entrar naquele exame, etc. Entende? Eu penso que... Tu tem um forte argumento aí de dizer, não, entre o que vai acontecer depois, né? E esse diagnóstico realmente é importante. E até porque a gente tem, assim, observado que é uma questão de sensibilidade de cada pessoa, né? Porque tem mulheres que vão, fazem como se fosse fazer um exame de sangue. Não tem problema nenhum. E tem outras que já sentem mais. Sim, comparável ao exame de toque no homem. Exatamente. Tem muitos que têm um preconceito grande que nem fazem, que não chegam e se negam. E tem outros que enfrentam o normal e tranquilo. É, nós temos esperança que surja alguma outra forma, algum outro tipo de exame que detecte com menos trauma. Sim. E a diferença entre a mamografia, a ecografia, a ressonância, tu poderia falar um pouquinho sobre isso? É que um complementa o outro, né? Então, qual é o exame indicado? É a mamografia. A ecografia, a ressonância, são exames que vão complementar. Cíntia, como é que o imama, basicamente, são as voluntárias, as vitoriosas, claro, porque já que 99% do câncer acontece, ocorre em mulheres, né? Deste tipo de câncer, mas como é que vocês fazem para sensibilizar a participação dos homens também nessa luta? Sim. Porque, afinal de contas, eles estão ali, são os parceiros, são filhos, são maridos, namorados, enfim, pais. Só pegando o gancho, o imama já tratou, já atendeu algum homem com câncer? Sim, inúmeros. Nós tratamos, já atendemos inúmeros pacientes homens, inclusive, nessa semana, nós tivemos um evento, um talk que nós fizemos com a doutora Mayra para falar sobre isso e levamos uma voluntária, né? Ela não era voluntária e iniciou o trabalho conosco agora esse mês que perdeu o marido há dois anos com um câncer de mama. Então, nós levamos ela nesse talk que nós fizemos essa semana, justamente para ela dar o depoimento dela, o que ela enfrentou, como foi a história do marido, como descobriu. E, como eu falei, ele, infelizmente, veio a óbito. Por quê? Porque já diagnosticou tardiamente. Então, a gente tem, sim, inclusive, nessa nossa palestra que as nossas voluntárias dão, existe um capítulo que fala justamente esse, sobre o câncer de mama nos homens. Porque, muitas vezes, você não tem ninguém naquele ambiente, numa empresa, por exemplo, que passou por isso. Mas, infelizmente, como os índices estão aumentando, ninguém está livre de daqui a pouco ter um familiar que tenha esse problema. E vocês têm esse grupo, assim, vocês têm como alvo também sensibilizar os homens nessas campanhas? Porque a gente vê muitos homens com lacinho rosa e tudo mais. Mas, como é que tem acontecido? Porque, muito embora o índice nos homens seja de 1%, mas esses homens, eles têm mulher, eles têm filhas, eles têm mãe, eles têm mulheres. Eles participam da caminhada da Vitoriosa? Participam, sim. Toda a família participa. Não só daquela pessoa que tem o câncer, que já teve, que tem um histórico de câncer, mas, geralmente, a família participa. Mas, as campanhas de conscientização, normalmente, elas focam a mulher com razão. Sim. Mas, eu acho que falta uma informação aí, que o homem também é um paciente potencial. Claro, é. A nossa preocupação é justamente essa. Por isso que a gente evita falar da mulher, a mulher com câncer de mama. Uma mulher, não. É aquele paciente, é aquela pessoa. Sim. Justamente para não levar a ideia de que o câncer de mama, ele acontece só em mulheres. Hoje à noite mesmo, nós vamos ter um evento e que nós vamos levar um homem para dar um depoimento, que é uma pessoa que passou por um câncer de mama e que teve sucesso, que se curou. E algum depoimento de um homem que passou junto com a sua esposa, com a sua mãe, com as suas filhas. É isso que eu estava querendo perguntar. Que acompanhou. Que acompanha isso. Sim. Não, nós também levamos. Depende do tipo de evento, né? Mas, nós também temos o hábito de levar a família para aquele familiar que enfrentou, que também deu o seu depoimento. E nessa campanha também já está previsto alguma coisa, como a gente tinha falado antes, de prevenção, não só do diagnóstico. Mas eu vejo, vi também até no site de vocês, por exemplo, um texto que se referia à alimentação. Porque existe a questão da genética. Queria também que tu falasse um pouquinho sobre isso, de qual é o percentual de influência da genética no câncer de mama, que a gente ouve falar, essa ligação sempre muito direta. Mas também, eu acho que o Instituto acaba meio que apagando o incêndio diante de uma estatística tão complicada. Mas o que a mulher que não tem câncer poderia fazer antes de ser diagnosticada, né? Que parece que tem a questão de cuidar da saúde do corpo como um todo. Da alimentação, de exercícios. Se vocês conseguem também já ampliar um pouco para atingir as mulheres que ainda não têm câncer diagnosticado. Sim. A doutora Mayra, ela faz parte de uma instituição em Genebra, né? Que tem estudos avançados com relação ao câncer de mama. E esse conhecimento, ele é mais técnico, mas eu vou te passar a fala dela. Que não existe prevenção do câncer de mama. Não existe. Não tem uma fórmula mágica que você vai ter uma alimentação saudável, vai fazer exercícios e não vai ter o câncer de mama. Até porque nós temos um exemplo lá dentro do próprio mama, que a nossa voluntária, a Beatriz Moser, ela é nutricionista. Ela tem um estilo de vida super saudável e passou por um câncer de mama. E ela não teve um estilo de vida saudável após o câncer de mama. Ela tinha desde a juventude. Eu conheço a Beatriz. É, aquela situação de não comer carne, de comer só produtos orgânicos, enfim. E teve o câncer de mama. Então, assim, nós não temos nos dias de hoje uma fórmula que diga, olha, quem faz isso tem uma chance menor. Não tem. O que nós temos é estudos que aquela pessoa que passou por um câncer de mama, se ela caminhar 30 minutos, 3 vezes por semana, isso reduz a reincidência. Então, esse estudo existe. Agora, para prevenir um câncer de mama, não. Mas tem fatores de risco, como qualquer doença. Tem fatores de risco, como, por exemplo, o fator genético. Nós temos algumas situações lá de pessoas que nos procuram que precisam tirar as duas mamas e outros órgãos por uma questão genética, que a avó teve, a mãe teve e que fez um exame, que tem um exame que detecta isso, que se chama BRCA1 e BRCA2, que é um exame genético que vai dizer da probabilidade daquela pessoa também ter um câncer. Então, algumas pessoas tomam precauções, né, de tirar ambos os seios, mesmo não tendo um câncer de mama, tirar outros órgãos, como útero ou ovário, para evitar isso. Isso também, nos últimos tempos, tem sido muito falado em função da Angelina Jolie, que tem essa história genética na família. Então, as pessoas se alertaram para isso e começaram a buscar também uma prevenção nesse sentido. Não teve nódulo, não teve diagnóstico, mas quer fazer esses exames para saber se tem um risco grande, qual é o risco. Cintia, vocês têm tido apoio institucional dos governos federal e do Estado aqui? Nas campanhas, em programas de prevenção? Sim, nós não temos nenhum incentivo financeiro de órgãos públicos, mas sim, nós andamos, assim, pari-passo com a nossa Secretaria da Saúde Estadual e a Municipal também, para trabalharmos juntos. Inclusive, nós estamos com um projeto agora que se chama o Poa Rural, porque as pessoas não têm ideia, mas nós temos uma comunidade grande, rural, em Porto Alegre, lá pela zona do Lamy, Restinga. Então, nós estamos com uma parceria com o Senar para fazer mamografias naquelas mulheres daquela região, que muitas vezes não têm o acesso até o centro da cidade, que acham que fica distante e muitas vezes também não têm recursos financeiros. O ônibus é aquele que está funcionando? Pois é, eu ia perguntar. Sim. O mamamóvel? Infelizmente, o nosso mamamóvel, ele está parado, nós temos o ônibus e também ele está estacionado no Senar, que nos cedeu uma vaga. Em função do nosso mamamógrafo, ele está desatualizado. Então, o nosso parceiro, que laudava os nossos exames, ele não está mais laudando em função disso. E o que precisa para colocar ele? Nós precisamos comprar o mamógrafo novo. Só que isso tem um custo bem elevado, superior a 300 mil dólares. Então, nós estamos com alguns projetos agora, com alguns parceiros, inclusive a nível internacional, porque esse nosso mamógrafo, nós ganhamos ele do Rotary Club. Eles fizeram um projeto junto com o Rotary Internacional, com a Fundação Rotária, angariaram os recursos e compraram esse mamógrafo. Mas, infelizmente, ele está desatualizado. Então, nós não podemos colocar o mamamóvel na rua com um aparelho que não tem uma precisão de 100%. Então, nós estamos com dois projetos para angariar recursos, para comprar o mamógrafo novo e conseguir colocar o nosso caminhão na estrada novamente. Está precisando de um Bill Gates brasileiro, então? Exatamente, de um Bill Gates brasileiro. Em termos de reconstituição da mama, assim, eu estava lendo alguma coisa sobre a tatuagem, por exemplo, depois da cirurgia. Esse processo, como que, em que sentido vocês podem apoiar também? Sim, nós temos parceiros tatuadores, que muitas mulheres que perdem ali a auréola, e a gente sabe que esteticamente não fica bem, nós encaminhamos para esses parceiros que também voluntariamente acabam fazendo ali aquela tatuagem para preencher. Cintia, a gente falou, tu falaste no primeiro bloco a respeito dos planos de saúde. Só queria voltar um pouquinho e falar sobre o SUS, especificamente o tratamento do SUS, como é que está o atendimento aos pacientes com câncer. Tem uma lei, inclusive, que obriga o tratamento, são seis meses, é isso? Sim, nós temos a lei dos 60 dias. Perdão, 60 dias. Isso. E está funcionando, está sendo cumprida? A nossa Secretaria da Saúde diz que sim. Nós não temos esses dados com precisão, inclusive, nós tivemos uma reunião essa semana com os representantes das duas secretarias, e eles dizem que sim, que as mamografias estão acontecendo. Mas nós temos uma grande dificuldade com relação à biópsia, porque muitas vezes ela vai, o Sistema Único de Saúde faz a mamografia, acusou um problema que é necessário uma biópsia. Então, nós não estamos conseguindo encaminhar para esse segundo momento, que é biopsiar aquela lesão. Então, estamos tendo essa dificuldade. Normalmente, o câncer pode ocorrer numa fase em que a mulher é altamente produtiva, pelos 50 anos, pelos 40 anos, e uma mulher que está no mercado de trabalho. Como é que, tem ocorrido problemas com empresas? Que tipos de assistência jurídica vocês dão nesse sentido? Mulheres que têm que se afastar um pouco do trabalho, muitas vezes são demitidas, como é que é a orientação de vocês? Geralmente, o problema surge com relação a essas mulheres, não diretamente ligado à empresa, porque existe toda uma legislação trabalhista. Mas, muitas vezes, essa mulher enfrenta problema quando vai encaminhar um benefício previdenciário. Por exemplo, aquela mulher que está um período sem contribuir. O que geralmente acontece? O INSS indefere o pedido de um auxílio-doença, ou até mesmo de uma aposentadoria por invalidez, sobre o argumento que ela não tem o período de carência para receber aquele benefício. Só que a lei fala que não existe carência para o câncer. Aquela pessoa que teve o problema de saúde, mesmo que não esteja contribuindo, ela tem direito a pleitear esses benefícios do auxílio-doença, ou até mesmo de uma aposentadoria por invalidez. Desde que ela não tenha perdido a qualidade de segurado do INSS. E nós temos também outros benefícios que a lei oportuniza, após a pessoa ter passado pelo diagnóstico e pelo tratamento. porque geralmente as mulheres que tiram os seios, ela acaba fazendo um esvaziamento axilar. E isso acarreta a perda do movimento do braço. Então, essa mulher, ela muitas vezes não pode dirigir um carro mecânico, ela precisa de um carro automático. Então, nós temos uma lei que oportuniza que essa mulher compre um carro automático com a isenção total de IPI, com a isenção de IPVA. Então, a lei, ela oportuniza inúmeros benefícios para que essa mulher que já passou por esse calvário, que já teve muitas vezes sequelas, né, em função do câncer de mama, que ela tenha uma qualidade de vida melhor, que ela consiga se beneficiar. Tem muitas legislações também que são municipais, estaduais, como isenção de IPTU, tem alguns municípios que tem, né, a isenção de pagamento de transporte. Isso é importante divulgar mais essas informações, né. Exatamente, é isso que as pessoas não têm conhecimento. As pessoas não têm acesso. Não têm. E por isso que a nossa campanha desse ano é justamente essa. paciente no controle, que você tenha controle da situação, que tenha conhecimento da legislação, né, o que eu posso ter de benefícios em função desse câncer de mama que eu tive? Eu posso ter um carro automático, porque eu tenho uma qualidade de vida melhor? Eu posso ter isenção de impostos, isenção de IPVA? Eu posso ter um transporte interestadual gratuito? Colocar o depoimento dessas pessoas que já tiveram, junto à assessoria de vocês, um resultado favorável, né. Isso seria bem interessante, porque justamente a pessoa não sabe desses direitos e qualquer pessoa que fique doente com uma doença que pode levar à morte fica extremamente fragilizada, ela não consegue pensar nisso. A pessoa naquele momento, ela está preocupada com a cura da doença. Então, por isso que os familiares, eles têm um papel muito importante durante esse tratamento, né, porque a pessoa às vezes, não se dá por conta que tem meios dela buscar os seus direitos, não se contentar com aquela negativa. Cíntia, olha, o tempo do programa esgotou, eu agradeço muito a tua presença aqui no Frente a Frente. Nós que agradecemos a oportunidade de poder divulgar a nossa causa. Agradeço também a presença dos nossos colegas de bancada, agradeço muito a sua audiência. Tchau, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto